Rede de LXPDN, é o brabo porra, é o mágico dos beats, mágico não, puxa do Mandela caralho Chorei, chorei, agora que voltou sorri, 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 banjo vocês e fã chorei Agora vai começar rei, vai começar rei, vai, geral comigo Um, dois, um, dois, três, vim Se você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou E não trava com a rabeta, vai sentando com o popô Hilari lariê, oh 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 Hilari lariê, oh 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 Vai travando com a rabeta Vai sentando com a rabeta Vai sentando, vai sentando, vai sentando, pum 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 Vai travando com a rabeta Vai sentando, vai sentando, vai sentando, pum 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 Gente de LFPDM, é o brabo porra, é o mágico dos beats Mágico não, puxa do Mandela caralho Chorei, chorei, agora que voltou sorri Sorri, sorri, quando você se fachou Agora vai começar, vai começar, vai Geraltomengo Um, dois, um, dois, três, vai Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então travando com a rabeta Vai sentando com o popô Hilari lariê, oh 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 Hilari lariê, oh 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 Vai travando com a rabeta Vai sentando com o popô Vai travando com a rabeta Vai sentando com o popô Vai travando com a rabeta Vai sentando, vai sentando, vai sentando, pum pum pum